Tá estudando pra PF, que é a correção da prova de 2021, então, aqui é teu lugar. Eu sou o Renato e vou corrigir com você a prova de raciocínio lógico da PF de 2021, então vamos lá começar. Olha só, pessoal, sempre que você for fazer uma questão CESP, você vai pular o texto, porque tem muito texto, e vai direto pro item. Uma coisa importante, ali tá a numeração, tu tem que ver a prova que tu pegou, porque tem vários tipos, e focar na afirmativa, tá legal? Fica nisso. E pra você aprender a interpretar, nós aqui ensinamos o que nós chamamos de método 250. O que é isso, Renato? O que é isso? Você concorda que se você aprende a interpretar, você já tem 50% da questão? Então é isso que ele te ensina. Vamos pular o texto e vamos direto no item. A proposição P2 é equivalente a... Se as falhas construtivas não foram corrigidas, então os mutuários tiveram prejuízo. Se as falhas construtivas não foram corrigidas, então... Aqui é o então, quando não aparece é o então. E o problema é de quê? É de equivalente. E olha como é importante a gente ir direto pro item. Você tem essa maldade. Por quê? Ele só quer saber da proposição P2, cara. Ele quer saber se é equivalente. Galera, equivalência são duas. Mas nesse caso, a gente vai usar a equivalência 1, que é também chamada de contrapositiva. Por que eu sei disso? Porque aqui a proposição P2, ela tem um centão, e aquele afirmou que é equivalente, que é igual, também tem o centão. E a equivalência 1, que nós chamamos aqui no método MPP, é o quê? Negatura inverte. Nos livros, você vai achar como contrapositiva. Você vai negar tudo e vai inverter. Ou seja, pra estar correto, você tem que negar tudo e inverter. Na frente, ficaria assim, ó. Se... Ó, a de trás é... Os mutuários não tiveram prejuízos. Ficaria se... Os mutuários... Tiveram prejuízos, né? Por quê? Não tiveram, tu vai negar, vai ficar tiveram. Então, na frente, galera, tiveram prejuízos, tá? Prejuízos. Então, na frente tem que estar isso. Só em maldade de prova, né? Eu já vou ver, ó. As falhas construtivas não foram corrigidas. Opa! Já tá errado. Por que eu sei que já tá errado, gente? Porque aí, ó, tá? Se os mutuários tiveram prejuízos. E aqui tá... As falhas construtivas não foram corrigidas. Tá errado. Acabou. O correto seria... Se os mutuários tiveram prejuízos... Aí, aqui, ó... As falhas construtivas foram corrigidas. Tem que vir pra trás. As falhas... Construtivas... Tá? Não foram corrigidas. Essa é a correta. Mas eu já te mostrei na prova, cara. Só da primeira partezinha tá errado. O item já tá errado. Não foram corrigidas, tá? Não foram corrigidas. Beleza? Aí, ele afirmou... Se as falhas construtivas não foram corrigidas... Então, os mutuários tiveram prejuízos. Caramba, Renato. Ele só negou. Tá? Mas tem que negar tudo. Inverter. Item errado. Já te ensinei a fazer direto. Beleza? Então, nessa pegada... Vamos fazer a próxima aqui, ó. 53, né? 53 é o número. Vamos ver aqui, ó. Uma negação correta para a proposição P1 pode ser expressa, se... Fiscalização e tal. Então, vamos lá. Eu tenho que ver negação da proposição P1. Então, eu vou focar só na P1. Galera, para tudo. A proposição P1, ela tem um centão. E a negação do centão, ela vira E. Quando eu nego o centão, ele vira E. Aqui, galera... Tá centão. Cara, a negação do centão pode ser o centão? Não. Então, o item já tá errado. Essa é a maldade... que você precisa ter, que nós ensinamos no nosso curso. Bateu o olho e já sabia, ó. Centão. Quando eu nego o centão, tem que virar E. Ali tá E, gente? Não. Nem troca ideia com a questão. Já tá errado. Óbvio que eu vou fazer com você. A negação do centão é o mané. Mas, Renato, o que é o mané? Mané é... Mantém. E nega. Isso é o mané. Mantém e nega. Como ficaria a negação disso? Vou botar tudo aqui de preto. Ó. Mantém. A fiscalização foi deficiente. E... As falhas construtivas... Nega. As falhas construtivas foram corrigidas. Essa é a correta. A fiscalização foi deficiente. E... As falhas construtivas foram corrigidas. Mané. Mantém. E nega. E tem errado. Show de bola? Vamos aqui na próxima. Vamos lá. Ó. Bem legal essa daqui, ó. Vamos pro item, né? A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de dez linhas. Opa. Questãozinha que quer saber... Deixa eu ajeitar aqui. Ai. Questãozinha que quer saber quantas linhas tem a tabela verdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver quantas proposições simples você tem. Como ali tem um argumento, galera, vamos botar P1, P2. Vou botar aqui e vou passar pra letra, tá? Que fica mais fácil pra eu ver. Então, vamos lá. P1. P2. P3. E aqui é a conclusão. Beleza? P1, P2, P3 é a conclusão. Beleza? Ó. Aí, sempre que for uma frase nova, uma letra, ó. A fiscalização foi deficiente. Eu vou botar a letra A. Então, as falhas construtivas não foram corrigidas. É uma nova. Eu vou botar não B. Por que não B? Porque tem a negação ali. Tanto faz você colocar ou não, tá? A, então, não B. Show de bola? A, então, não B. Agora, vamos lá. Se as falhas construtivas foram corrigidas... Opa! As falhas construtivas não foram corrigidas, é não B. Então, as falhas construtivas foram corrigidas, é B. Então, eu vou botar aqui B. Então, tá aqui. Os mutuários não tiveram prejuízo. Galera, os mutuários não tiveram prejuízo. É uma nova. Então, aqui eu vou botar... Os mutuários não tiveram prejuízo. Eu vou botar... Não sei. Show de bola? A fiscalização foi deficiente. E aí? Apareceu, galera? A fiscalização foi deficiente? Sim, é a A. Aqui é a A. Então, eu vou botar aqui A. Conclusão. Os mutuários tiveram prejuízo. Não C. Os mutuários não tiveram prejuízo. Os mutuários tiveram prejuízo a C. Beleza? Então, aqui é C. Pronto. Esse é o argumento. Agora, para eu saber o número de linhas, galera... O que eu vou fazer? É só eu ver quantas letras diferentes tem. A, B e C. São três, né? Por quê? Para achar o número de linhas, eu sempre faço 2 elevado a N. N é o número de proposições simples, letras diferentes. Não B e não C não contam como letras diferentes, tá? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, vezes 2, que dão 8 linhas. Então, eu tenho aí, galera, 8 linhas. Beleza? Ele afirmou o quê para a gente? Que tinha menos de 10 linhas. Certo. E tem certo. Tem menos de 10 linhas. Show? Tem certo. Maravilha? Você poderia ir direto? Poderia. A fiscalização foi deficiente. Uma. As falhas construtivas não foram. Duas. As falhas construtivas foram corrigidas. Não é uma nova. Os mutuários não tiveram prejuízos. Três. Pum. Dois ao cubo, 8 linhas. Matou. Já vai direto também. Show de bola? Zero trauma. Prova de estatística, que foi o terror. A prova de raciocínio veio cobrando o que sempre cobra. Se você fica ligado, o que a gente sempre fala, ó, tabela verdade, negação, equivalência, argumento, cai muito. Cara, metade da prova foi sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vem comigo aqui, ó. De novo, vamos aqui, ó. Se a proposição P1, ó, essa questão aqui é equivalente a não é a verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. Essa questão, galera, meu Deus, a equivalência tem que ser anulada. Galera, olha pra cá. Vamos aprender a ideia da equivalência. A equivalência é ser igual. Tem as duas que nós temos que saber, correto? Só que no momento que ele diz aqui, nessa questão ele tá dizendo, a proposição P1 é equivalente. Ele tá dizendo que ela é igual. Ah, bisu, sempre que aparecer não é a verdade que, você vai substituir por negação de. Tá? Negação de. Ou seja, ele tá falando que a proposição P1 é igual a negação disso aqui, ó. A fiscalização foi deficiente e as falhas construtivas foram corrigidas. Ele tá falando que é igual. Então, é negação. Beleza? E aí, você tem que tomar cuidado. Por que você tem que tomar cuidado? A proposição P1, ela tem o C então, não tem? E a negação, aqui no caso, tu vai fazer a negação do E. Como é que você faz negação do E? Muda pro O e nega todo mundo. Mas, a negação do E quase não cai em concurso, mas SESP tá botando. A negação do E também pode ser o conectivo C então. E nesse caso, por que eu sei que eu tenho que usar essa e não a do O? Porque ele tá falando que a proposição P1 é igual a essa. E a proposição P1 tem o C então. Beleza? Então, vamos usar aqui o C então, ó. C. Você bota o C então na parada e usa o mané. Porque a negação do C então não é mané. Mantém e nega. Então, a negação do E pode ser o mané. Só que ao invés de eu trocar pelo E, eu vou trocar pelo C então. Então, você usa o mané. Mantém. E aqui atrás você nega. Então, vai ficar C. Ó, a fiscalização foi deficiente. Vai ficar mantém. A fiscalização foi deficiente. Então, aí tem que negar. As falhas construtivas foram corrigidas. Vai ficar. As falhas. Construtivas. Deixa eu ver se tá na frente. Não. Vou botar aqui embaixo. Não foram. Tem que negar. Tá ali foram. Não foram corrigidas. Beleza? Não foram corrigidas. As falhas não foram corrigidas. Isso daqui é a P1. É, ó. Se a fiscalização foi deficiente, então as falhas construtivas não foram corrigidas. É a P1. Então, é igual, né? Se é igual, o item está certo. Exatamente a P1. É, questão maldosa. Anota isso aí, tá? E vamos que vamos. Cabe recurso? Na minha opinião, não. Correto? Não é uma questão passível de anulação, porque isso daí não é verdade quem já bota pra negação dele. Joribola? Vamos lá pra próxima? Vamos pra próxima. O que que diz essa daqui, ó? Pula. O argumento apresentado não é válido. Ele tá afirmando que esse argumento não é válido. Eu vou voltar aqui e vou pegar esse argumento que eu já montei aqui. Vou colar ali, tá? Vou copiar e colar. Aí é mais rápido, tá? Pronto. Copiei e colei. Bora, ó. Galera, o argumento a gente já acabou de montar, né? Chamou de A, a fiscalização foi deficiente e tal. Pessoal, pra resolver um argumento, a gente precisa do quê? A gente precisa de... Tem duas situações pra resolver o argumento. Quando dá uma proposição simples, que tá aqui, é o caso. Cara, deu uma proposição simples, o que que você faz? Assume que todas as premissas são verdadeiras e vê se a conclusão é verdadeira. Beleza? E se tu tá curtindo essa correção aqui, clica aqui embaixo, dá o teu like. Essa é a parte 2. Aqui embaixo tá a parte 1, a parte 3. E tem o vídeo completo também e a correção das provas de estatística também, tá legal? Então não perde, tá tudo aqui na descrição. Mas vem comigo, tamo terminando a parte 2 aqui. Ó, você vai assumir que tudo é verdadeiro e vai ver se a conclusão é verdadeira. Por quê? O que diz um argumento é válido quando premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Repara, premissa verdadeira e conclusão verdadeira. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, deu uma proposição simples A é verdadeiro. A gente vem, ó. A aqui é verdadeiro, né? Galera, aí, lembrando, essa aula aqui é uma aula de correção de prova. Então não tem a teoria. A gente vai falando direto ali. Ó, o C então aqui é verdadeiro. Então, nesse tipo de questão, com o C então verdadeiro, você não pode ter a Vera Ficha. Por quê? A Vera Ficha é falsa. Então se aqui na frente é verdadeiro, atrás também deve ser verdadeiro. Porque senão vai ter a Vera Ficha e vai gerar problema. Beleza? Se não B é verdadeiro, logo, se não B é verdadeiro, B também é falso. B é falso, né? Por quê? Não B é verdadeiro, B é falso. Agora, ó, se liga. Cara, o C então, Vera Ficha é falsa. Gente, algum dia vai ter Vera Ficha aqui? Não, por quê? Na frente já tá falso. Então o resultado disso já é verdadeiro. Logo, eu não consigo saber se não C é verdadeiro ou é falso. Fica uma interrogação. Ela pode ser, não C pode ser verdadeiro ou falso. Beleza? Agora vamos ver a conclusão. Quem é a conclusão? A conclusão não é C? Cara, se a negação de C eu não sei, eu também não sei se o C é verdadeiro ou é falso. Por quê? Não C pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Assim como o C. Beleza? E é bem claro. A regra é clara. Premissa verdadeira, tem que dar a conclusão verdadeira. Não é o caso. Isso significa que esse argumento é inválido. Questãozinha batida no nosso curso. Inclusive, você tá estudando pra PF. O link do nosso curso tá aqui na descrição, tá? Começa a estudar. Inválido. Inválido é a mesma coisa de não é válido. O item está certo. Questãozinha batida. A gente ensina passo a passo. O outro método pra ver. Eu não vou fazer aqui com você, que a gente já matou. É o método de assumir que premissa é verdadeira e conclusão falsa, né? E aí a gente mata. Show? Dá pra fazer? Dá, mas esse aqui vai direto. Bora lá. Fazer essa daqui, ó. Mais uma. Questão teórica, tá? Caso o argumento apresentado seja válido, a proposição C será verdadeira. Ó. Ele tá dizendo que o argumento apresentado é válido. Pro argumento ser válido, o que é que tem que acontecer? Premissa verdadeira tem que dar conclusão verdadeira. Mas aqui ele tá afirmando que C será verdadeiro. Galera, fique bem claro pra você. Pro argumento ser válido, premissa verdadeira tem que gerar conclusão verdadeira. Mas a conclusão não tem que ser necessariamente verdadeira, tá? O único caso é que pra ele ser válido, premissa verdadeira, conclusão verdadeira. Agora, a proposição C será verdadeira? Não, não necessariamente. Tá legal? Questãozinha teórica. A gente pode aprofundar aí, falando sobre a conjunção ali, né? Porque um argumento pra ser válido tem que acontecer isso. P1, P2, as interseções aqui, né? PN, tá? Muito maldosa essa questão. Quando fizer a condicional com a conclusão, isso tem que ser a verdade. E quando isso daqui for falso, obrigatoriamente isso daqui vai ser verdadeiro, tá? E a conclusão vai poder ser verdadeira ou falso. Esse é o caso. Mas, deixa na tua mente. Premissa verdadeira, conclusão verdadeira. O argumento é válido quando premissa é verdadeira, conclusão verdadeira. A proposição C será verdadeira? Não, sinceramente. Não é o pré-requisito, tá legal? Tem que ter todo esse conjunto. Por conta dessa situação que eu te falei ali. Mas é uma outra aula e tudo mais. Isso daí tá errado. Show! E lá no curso também tem questão assim, teórica, pra tu não errar. Beleza, galera? Cara, essa foi a parte 2. Eu vou ficar por aqui. A gente dividiu em partes pra não ficar uma correção muito grande. Depois você pode ver tudo direto, tá legal? Inscreva-se no canal, ative as notificações. E aqui embaixo estão todas as partes. Na descrição tem todas as partes. E também o vídeo completo. Valeu? Tamo junto. Te aguardo na parte 3. Tamo junto. Tchau, tchau.